Se fosse trágico. A gente quer entregar esse presentão para ele, então me ajuda ali. Também já tem enquete ali no chat, perguntando se você prefere este programa com o Pavinato no período da tarde ou no período da noite, você escolhe. Bom, é só para você ter uma ideia, e aí contando um pouquinho dos bastidores da imprensa, eu faço questão e não tenho nenhum problema, eu divido essas informações com a minha audiência todos os dias. Não há nada, não há nada que traga mais resultado do ponto de vista de like, de curtida, compartilhamento, visualização, do que uma notícia que contenha no título Bolsonaro. Sabe o fiasco da esquerda no último final de semana? A esquerda é um fiasco também nas redes sociais. A esquerda tem uma certa facilidade de transitar no Twitter, agora o X, tem uma certa facilidade de emplacar ali algumas tags, como hoje, por exemplo, a tag era covarde, a tag era Hungria, as tags mais veiculadas do Brasil. Então a esquerda tem uma certa facilidade para lidar com as tags e com o Twitter, com o X. Entretanto, quando o assunto é Bolsonaro, a exemplo do que ele fez na Avenida Paulista, comparado aos eventos da esquerda do último final de semana, a comparação pode ser feita nas redes. Bolsonaro é um fenômeno, fenômeno. Se você colocar um recorte, um destaque do YouTube, uma publicação no Instagram, seja lá onde for, e no título tiver Bolsonaro só, Bolsonaro, vai ter engajamento. Vai ter engajamento. Então, para essa imprensa que aí está entregue ao governo federal, dependente de verba pública do governo federal, para essa imprensa, também é bom Bolsonaro vivo. Vivo do ponto de vista político, vivo do ponto de vista de não ser preso. Talvez uma tornozeleira pudesse movimentar e muito. Quem sabe a tornozeleira por dois dias? Sabe aquelas histórias? Será que a gente poderia movimentar um pouquinho? Estou precisando de visualização, estou precisando de like, estou precisando faturar no meu canal do YouTube, estou precisando faturar, enfim. No Brasil, tudo é possível. Eles agem dessa forma. A imprensa está pronta para isso. Então, também não podemos nos esquecer. Quando Bolsonaro é a notícia, tem engajamento. Quando Lula é a notícia, desmorona a audiência. Ninguém aguenta ouvir a voz do presidente. Ninguém aguenta ouvir os discursos escalafobéticos do presidente. Ninguém aguenta. Então, atenção a esse detalhe, porque quando a imprensa trata do Bolsonaro como hoje, por exemplo, a tarde, a grande maioria dos canais que, enfim, recebem dinheiro do governo federal. Quando a maioria destes se dispõe a falar, Bolsonaro, Bolsonaro, vai ser preso, vai ser preso. Ele agora botou nozeleira, agora não sei o quê. Porque pode ter certeza que isso é bom para os caras. Pode ter certeza que isso faz a diferença para essa imprensa. Bom, e aí, a Fê me dizendo que a gente já passou de 2.300 likes. Eu quero, né? Vamos bater 3.000 likes agora? Joinha, por gentileza? Vamos bater os 3.000 likes? E se você puder também, clique no inscrever-se. Isso muda tudo para a gente. Tudo. Porque o nosso trabalho, o trabalho do canal do Pavinato, que está descansando, se recuperando da cirurgia. É importante para você. Eu peço paciência. Já já a Pavinato volta. Ninguém está aqui com o objetivo de substituí-lo. Longe disso. Nós estamos aqui com o objetivo de dar sequência num trabalho, movimentando o canal, valorizando a nossa equipe. Alô, Gabriel. Alô, Mafê. Enfim, a nossa equipe, em especial, em respeito a você. Então, eu peço a sua paciência, mas peço também sua inscrição, o seu joinha e o seu voto na enquete. Vi há pouco a gente algo em torno de 200 votos na enquete. Você participando ali é importante, tá? Se você prefere esse programa à tarde ou esse programa no período da noite. Borgô, quero tratar contigo de um assunto, rapaz. Quando eu vi, falei assim, só me faltava essa vindo da OAB. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que ordem é essa, apoia parecer, acredite você brasileiro, que é contra o projeto de lei do DERIT, projeto de lei das saidinhas. E eu vou te contar. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou ontem, segunda-feira, um parecer que aponta inconstitucionalidade do projeto de lei 2253, de 2022, que altera a Lei de Execução Penal, a Lei nº 7.210, de 1984. A proposta aprovada em Brasília prevê a produção de exame criminológico para progressão de regime e restrição ao benefício da saída temporária, a famosa saidinha. O projeto de lei em questão já passou pelo Senado e foi aprovado em votação simbólica pela Câmara dos Deputados na última semana. Já o parecer contrário é de autoria do Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Alberto Zacarias Toron, e contou com a relatoria do Conselheiro Cristiano Barreto. No texto, aprovado, acredite, por unanimidade, a OAB defende que a restrição a saídas temporárias no regime semiaberto e a exigência de exame criminológico para progressão de regime vão representar um obstáculo para a ressocialização dos presos. Bom, audiência espalhada pelo Brasil e pelo mundo, talvez não tenha uma experiência, e desejo que não tenha, uma experiência que nós temos aqui em Bauru. Nós estamos no centro do estado de São Paulo, é a nossa base, e aqui nós temos três CPPs. O que é CPP? É Centro de Progressão Penitenciária. E em Bauru, os três centros são de regime semiaberto. Nós conhecemos a realidade, né, diante das saidinhas, das saidinhas temporárias, nós conhecemos a realidade. Por exemplo, sem nenhum exagero, na rádio, na Uri Verde, alertas são disparados. Eu, por exemplo, quantas vezes, olha, tem saídinha de Páscoa agora, hein, cuidado, não deixe uma blusa dentro do carro, cuidado para não deixar nenhuma mochila dentro do carro, o carro pode ser estourado, pode ser furtado esse, né, o objeto que você deixar. E por quê? Vai virar, né, droga, vai virar, enfim, para os assentos de contas dentro do presídio. Infelizmente é isso. Então, Borgô, a OAB tem uma visão hoje, né, que o PL da saidinha, que proíbe a saidinha, pode, acredite você, representar um obstáculo à ressocialização dos presos. Podia pedir para ambos, né, o Cristiano Barreto, né, pedir para o Cristiano Barreto, e pedir para o doutor Alberto Zacarias, para levar uma turminha desses do regime sendo aberto para as suas casas, né, vai ressocializar na casa do doutor Alberto, ressocializar na casa do doutor Cristiano, pode ser uma boa medida, Borgô. Essa questão de ressocialização, tá, prevista na lei de execução penal, se tornou uma utopia, isso não existe na prática. Tem casos, Pitório, eu atuo na área criminal faz quase 20 anos, tem casos que o reeducando, né, o preso, ele se voltar da saidinha, ele apanha. Porque, às vezes, a lotação do sistema penitenciário é tão grande que não tem onde dormir, não tem local para eles ficarem, então os próprios reeducando chegam num ponto e falam assim, ó, você vai sair, você vai ter o direito, se você voltar, você vai apanhar, tá, então o cara não volta. Outro fato, muitas vezes, o reeducando, ele sai para pagar as dívidas, tá, e aí que encontram-se os assaltos, os, enfim, os crimes, os cometimentos de crime. Essa ressocialização, por exemplo, esse projeto, ao que me consta, pelo que eu li, não proíbe a saída para estudar. Você quer a ressocialização mais efetiva do que você poder estudar, Pitório? Tá preso? Vai estudar. Vai fazer um curso profissionalizante, uma faculdade, enfim, essa é uma maneira de alcançar a ressocialização. Agora, a OAB, olha, eu sou advogado, passei no exame da ordem, acho que em 2006, tá, e logo em seguida já comecei a advogar, já direto na área criminal, que é uma área que eu me identifico, eu gosto de atuar nessa área, mas a OAB tem se transformado numa entidade cafona, sabe, essa visão romântica da criminalidade, do direito criminal, isso acabou. Converso com vários advogados hoje que estão deixando a área criminal pela dominação do crime organizado. Não são todos advogados criminalistas, por exemplo, o doutor Toron, o doutor Kaká, enfim, os grandes advogados que vivem no mundo que está desconexo com a realidade. Esses advogados, eles atuam lá em Brasília, pra Lula, enfim, pra essas pessoas que movimentam bilhões de reais brasileira, onde os honorários são milionários, aonde advogado chega a entrar ali de bermuda, né, no STJ, no Supremo Tribunal Federal. É uma realidade completamente desconexa. E advogados que andam em carros blindados, advogados que têm seus aviões, jatos particulares, particulares, completamente fora da realidade. Tem que parar, nós temos que ser pragmáticos, escutar a sociedade, e se o Estado não tem condições de efetivamente zelar e buscar a ressocialização, é importante a ressocialização? É claro que é, porque cedo ou tarde, Pitoli, quem está preso vai sair, tá? Ele pode sair um pouco melhor ou menos ruim, né, ou ele pode sair um monstro de lá. Agora, desde que exista uma política de ressocialização, hoje isso que existe é uma grande mentira. E dentro da realidade, nós temos que ser pragmáticos. Saidinha hoje não ressocializa ninguém. É, propõe a ressocialização pra família do soldado lá de Belo Horizonte, que foi morto, né, pra outras vítimas e famílias de vítimas de Saidinha. Propõe a ressocialização pra estes, né? Borgo, eu vou te falar sobre o que vai acontecer com esse parecer aprovado pelos conselheiros da UAB, mas antes, a gente tem quase 800 votos já na nossa enquete, e o nosso objetivo, no mínimo, mil votos, pra gente ter densidade suficiente, né, votos suficientes pra gente decidir. Então, se a gente puder levar agora pra mil votos, faltando 218 agora, aproximadamente, pros mil votos, eu te agradeço. Uma feita me avisando aqui, que faltam agora 35 inscritos, apenas 35 inscritos, pra gente bater 3 mil inscritos de ontem pra hoje. Então, se você puder me ajudar a clicar no inscrever-se, é fundamental. E também o seu joinha. O que significa isso? É engajamento na live. Essa live é relevante, o canal do Pavinato é importante, e é por isso que a gente tá aqui. Ninguém quer substituir o Pavinato, não. Pelo contrário. A gente só quer dar sequência num trabalho, respeitando a audiência do Pavinato, com informação valiosa pra você por aqui. Entretanto, sem a sua inscrição, sem o seu like, isso pode não fazer sentido. Pois não, Boa? O problema é que o cidadão, o índio, a pessoa que acompanha o programa, ela abre o programa, ela vê o Pavinato, aquele baita cara bonitão, boa pinta, agora ela entra aqui, vê eu e você aqui, dois ursos na tela, eu falo... Pois é, eu vou dizer, se fosse só a beleza, viu, Boa? Eu tô mais preocupado com o que tem aqui. O Pavinato é uma mente brilhante e privilegiada, mas enfim... Substituído. Vamos lá, e substituído. Bom, o parecer, aprovado pelos conselheiros da OAB, contrário ao projeto de lei da saidinha, na contramão do que o Brasil deseja, esse parecer vai ser encaminhado, sabe, pra quem? Pro Lula. Pra que então as razões sejam levadas ao conhecimento como forma, abre aspas, de humilde contribuição à formação do convencimento presidencial, fecha aspas. Caso o petista ainda assim defina pela sanção, ó, ó o texto, caso o petista ainda assim defina pela sanção, porque Lula a gente sabe deve vetar, o Conselho pretende encaminhar a pauta, sabe pra onde? Pro Supremo Tribunal Federal. Segundo reportagem de quem? Do Estadão. É a OAB investindo no conhecimento do Lula que já deu sinais claros que deve vetar o PL das saidinhas. Bolo? É um papel, me perdoe a instituição que faço parte, que eu tanto amo, amo a advocacia, mas é um papel ridículo que a ordem está fazendo nesse caso, porque, sabe pra que está servindo isso aí, Vitória? Vamos ser muito claro com a população. O Lula já definiu. O negócio do Lula é no Complexo do Alemão. O negócio do Lula é botar o boné do CPX. Essa é a história. É isso que ele fez na campanha. E ele tem esse compromisso com o CPX, lá, existe esse compromisso. Agora, pra ele vetar, ele precisa colocar ali a responsabilidade em alguém. Ele precisa dividir a responsabilidade. Alguém em sã consciência acredita que o Lula já não tomou a decisão se vai vetar ou não esse projeto? Alguém em sã consciência acredita que o Lula, opa, vamos ali aprovar, vamos sancionar esse projeto, que vai ser o bem contra a criminalidade? Poxa, por favor. Na verdade, esse parecer da OAB nada mais é do que uma justificativa. Olha, eu estou vetando, mas porque existe um parecer da OAB. A OAB está falando que é inconstitucional. Por isso, quer dizer, uma divisão de culpa que a entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, não merece isso. Eu, pelo menos como advogado, eu sei, tenho certeza que eu penso como milhares de advogados, nós não merecemos essa traição que está sendo feita com a advocacia. Ô, Burgos, só para você ficar tranquilo, a Sheila Silva dizendo que nós somos fofinhos, tá? Só para você ficar tranquilo. Opa! Obrigado, sei lá. Menos dois meses de terapia, né? Brincadeiras à parte. Obrigado.